O primeiro mundo é uma nova ordem E o modo de justiça que eu mesmo criei Foi no escuro, não existe o sorte Você alcança o que quiser com suas leis Faça a mente suja, o mundo só se agita Por isso resolvo tudo com minha justiça Com caderno, me torno Deus e Cécia Enche o negame, por favor, 40 segundos é seu Deu seu nome escrito nessa folha Só tem dois segundos antes que cê morra Morra agora L, L, agora cê pede, pede Cê só percebe, sabe quando não tem mais pra onde fugir Ninguém entende o meu senso de justiça Eu me sinto, Deus, eu canto todas as vidas Yeah, titan e attack, então seja o pack Sabe ninguém faz parte da minha evolução Fui enganado, eu fiz escolha Fui transformado na causa da corrupção E assim me encontrei, me tornei, me sentam frio Hoje me chamam de monstro, me sentam sombrio Eu piquei com o fundo da toque, calça calabril Isso é por isso que eu sinto tão sozinho Com a justiça nas mãos Eu me torno um Deus Eu não tenho mais coração Rua do meu floresceu Essas humanas sujas não vou tolerar Precisa e defeitos, cheios de defeitos Por isso meu ideal prevalecerá Pra que se convém ao CP, vem Cataroto destruiu o planeta todo Você paga tipo almoço, mas nunca vai vencer de mim São dois, quatro que por mim foi moço Sabe que eu não sou essa raça Precisa precisar de um fim Vou no ral, vai pagar pelo que vem Eu não vou fraquejar, não desce a rodeia Transforma essa fila em escombros, eu sei O tempo acho que agora com Atenção Gira a história, desce meu caminho Agora eu não vou contar história Hoje você morre aqui Com a justiça nas mãos Eu me torno um Deus Eu não tenho mais coração Rua do meu floresceu Com a justiça nas mãos Eu me torno um Deus Eu não tenho mais coração Quando o meu floresceu